Esse é o Cuphead. Cabeça de Copa é um jogo no estilo run and gun lançado em 2017 para todas as plataformas da história do universo. O jogo ganhou certa notoriedade pela sua dificuldade já que ele é amaldiçoado pelo próprio set pele. Seven Skin, em inglês. Fato que fica evidente logo na história, onde os meninos chiquinho e marreco acabam vendendo suas almas ao tranca rua. Close Street, em inglês. E pra pagar essa dívida partem em uma jornada recolhendo a alma de outros endividados. Sim, é um jogo sobre xícaras agiotas. Nesse ponto temos o princípio do gameplay. Usando suas habilidades de atirar, pular, dar parry e fazer um dash, seu objetivo é derrotar os chefes das maiores variedades possíveis. Tem dragão, cientista maluco, fantasma, cenoura e até o Zé Gotinho. Olha o demônio! Derrotando os chefes você vai abrindo caminho até chegar no Blaze.com. Tô brincando. É um cassino, mas não é um lé. Onde você enfrenta o King Dice, rei dado. Em português ficou meio estranho. Rei dado. Deu pra quem? E por último, ninguém menos do que o próprio Capiroto. E que é garoto? Não, pô. Capiroto. Fazer lelé. Aquele que desvia. O boleto atrasado. O Lucifer. Vai assistir o poder do Lucifer. Além dos chefes, você também tem fases mais tradicionais, que servem pra você juntar moedas e comprar power-ups. Mas são secundárias, sendo o foco principal os chefes. Ainda falando do gameplay, os controles são bem responsivos e fáceis de entender. Tendo assim toda a sua dificuldade baseada em aprender os padrões e desviar corretamente. O que às vezes pode levar algum tempo, já que os chefes são em carne e sá de mala conta. O gráfico e a animação do game são baseados em desenhos antigos feitos à mão. Sendo assim, é um dos estilos mais bonitos desse gênero. E a música acompanha muito bem a ação. Jogo bem recomendado pra você que curte o desafio. Mas vai com calma, não se irrite. Se você não tem paciência, passa longe. Tá bom, mas não se irrite. Muito obrigado por assistir a análise desse xícara like. E se curtiu o vídeo, deixa um like e se inscreva para mais vídeos como esse. Valeu aí. Tchau.